Ela veio, fez um doce, abalou tudo porque ela cozinhava aqui para o Clodovil. Hoje ela voltou para fazer a receita salgada, a Estela Wittaker. Oi Regina. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, sempre um prazer. O todo nosso, como é que foi a sua participação da outra vez aqui? Ah, para mim foi ótimo, olha saiu gente de... dos contatos que eu tinha perdido, veio muita gente. Que legal. As pessoas lembraram de você com o Clodovil? Ah, pois é né, a voz, ele lembra mais da voz, mas não tem problema. É verdade, eu vi, alguém comentou nas minhas redes, eu a reconheci pela voz, é verdade. E eu me identifiquei porque às vezes me reconhecem também pela voz. Mas a minha é muito grossa, de vez em quando eu chegava de manhã assim no ouvido do meu pai, falava, ô pai, bom dia, ele falou assim, não, agora não, está muito grosso. Parecia que tinha um homem assim na orelha dele. E que receita que vocês selecionaram para fazer para a gente? Arroz frito. Isso, é um arroz frito. Todo regional, internacional, todo mundo tem o seu mexidão, não é? Chinês, japonês, nordestino, todo mundo tem. Então a gente vai fazer um estilo oriental, que é um arroz frito, né? Que tem nos restaurantes, que todo mundo gosta. Eu como isso desde que eu tinha 15 anos de idade, meu marido adora. Tem nos restaurantes chineses ou japoneses? Chineses. No chinês se chama Shop Sweat. No japonês, Yakimashi. E também tem o coreano, tem o indiano, tem o vietnamita. E em português é mexidão. Mas tem aí, porque eu vi, ela montou inclusive a mesa toda, muito caprichosa, né? Obrigada. Ela montou uma mesa com inspiração japonesa. Aliás, nos corrigiram, falaram que aquela toalha maravilhosa que você trouxe não era da Ilha da Madeira. É mesmo? Mas era uma renda linda. É o pessoal de casa, presta atenção e manja, manja. Hoje ela trouxe uma mesa com inspiração japonesa, então é chinesa. É, chinesa. Shop Sweat. Mas se você quiser falar mexidão, também estava lendo. Como que é em japonês? Em japonês, Yakimashi. 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 Ah, Yakimashi. Já venho, me dá um minutinho que eu já venho. Vamos começar a culinária da Estela, o Itaker, que vai fazer arroz frito, que é um clássico nos restaurantes orientais, digamos assim. Isso. Não é? Exato. Então vamos lá. Você vai precisar de três xícaras de chá de arroz branco cozido. 200 gramas de penil de porco cortado em tiras finas, uma xícara de chá de ervilhas frescas cozidas, uma cebola picada, dois ovos levemente batidos, 100 gramas de presunto em cubos pequenos, uma cenoura ralada, meia xícara de chá de cebolinha picada, azeite ou óleo, uma colher de chá de glutamato monossódico, é opcional. É opcional, é aquela... É aquele mesmo. E uma colher de sopa de óleo de gergelim, finalizando com sal a gosto. É opcional aquele negócio... como que a gente vai falar? A pessoa sabe, né? A pessoa de casa sabe. Ah, sabe. Que é a glutamato. Ah, sabe. Aquele negócio que diz que realça o sabor. Exatamente. Ufa, achei. Isso é bem opcional, tá? Tem gente que não gosta de usar. Então, vamos lá. Eu vou começar... Aliás, você sempre me ajuda, né, Regina? Vai me ajudar hoje? Sempre. Sempre que você quiser, minha querida. Não, sabe por que eu preciso filetar a carne? O pessoal de casa vê como é que a gente corta fininho. Enquanto isso, eu vou colocar aqui pra refogar a cebola, o presunto, a cenoura, e depois a gente junta o presunto. Só que tem que estar mexendo isso o tempo inteiro. Vou lavar as mãos e farei isso. Olha lá, eu sou chique demais, né, gente? Apresentadora me ajudando aqui. Não, ainda mais hoje que é dia 10, eu preciso me fazer muito necessária. É pra quem pode, né? Dia 10, né? Pela que autônomo não pode falar a mesma coisa. Autônomo não pode, é. Olha lá, vamos lá colocar o óleo. A panela tem que estar bem aquecida, tá? Eu costumo fazer naquelas walks, né? Mas aqui, esse fogão, a gente tem, como é de indução, né? A gente usa aí a panelinha que tiver em casa. Certo? Então vamos começar com a cebola. Gente, esses ingredientes, eles não são obrigatórios, tá? Pega o que você tiver na sua geladeira. Tem uma ervilha torta, uma vagem. A ervilha, por exemplo, essa daqui, se você não tiver a fresca, né, a congelada, elimina. Porque aquela gelata não fica legal, porque ela vai ficar pastosa, certo? Então pode colocar um funghi, pode colocar um cogumelo, vai variando. O que tiver na geladeira, você vai catando. Eu já fiz a soba com giló. Ficou uma delícia. Bárbaro, bárbaro. Pense numa coisa gostosa, adoro giló. É, ontem eu comi chips de giló. Chips de giló? Uma delícia. É mesmo, isso eu nunca experimentei. Uma delícia. Olha, então aqui agora eu vou colocar a cenoura. Enquanto isso, a Regina vai dar uma mexidinha aqui. Aí eu vou filetando a carne, pra quem não sabe como cortar bem fininho em casa. Eu vou ensinar, tá? Vocês em casa podem usar a paleta de porco. Olha, aqui eu vou cortar filézinhos fininhos, tá? Podem usar a paleta, podem usar o pernil. Se tiver uma bisteca com osso, tira o osso, aproveita a bisteca, tá? Então cortou assim, põe um em cima do outro e vai filetando fininho, ó. Tá? Uma boa faca, né? A mola, a bichinha, ali em casa. Aqui eu tô usando um pedacinho de filé mignon de porco. Eu adoro fazer um carne de porco. Pode ser bisteca, pode ser... Pode ser bisteca, pode ser lombo, pode ser filé mignon suíno, pode ser paleta de porco, pode ser pedacinho de costelinha picadinha, sem o osso. A carne que você tiver em casa. Se quiser variar, pode fazer com camarão, pode fazer com carne bovina, pode fazer com frango. Pode fazer vegetariano, né? Sem proteína animal nenhuma. Então é uma coisa bem versátil, né, Regina? Eu acho muito legal porque é bem versátil. O arroz, gente, quando eu falo pra vocês arroz cozido, o arroz chinês, né, ele não leva sal. Eles cozinham apenas com água. A gente vai trabalhar sempre com arroz amanhecido. Tudo bem, você não tem o arroz amanhecido, você faz o arroz fresquinho. Mas se você fizer com o amanhecido, você vai ver que a textura muda. Tá? Então aqui já tá filetadinho, ali já tá bom. Vamos lá agora pro nosso presunto. Como essa panela aqui não é uma wok, não é aquela grandona, eu vou fazer em etapas e depois a gente frita tudo de uma vez. Então vamos deixar pegar um gostinho aqui. Por que que na wok não precisa fazer em etapas? Porque ela é grande, né? Então uma porção, por exemplo, pra duas pessoas, você põe de ladinho assim. Ah, você separa. E daí você frita o ovo, bota pra lá e frita outra coisa, né? Se você tiver uma panela grande em casa também não precisa fazer isso. Pode ir fazendo tudo de uma vez. E o fogo é alto, né? O fogo sempre alto porque a gente quer que fique crocante, a gente não quer cozinhar, a gente quer fritar tudo, né? Pra não criar água, tá? Aqui eu tô usando duas proteínas, mas pode fazer com uma só, só com o presunto fica bárbaro, tá? Então agora vamos lá. Vamos colocar aqui. Ah, coloquei na travessa errada? Não, não, não tem errado aqui. Depois a gente volta. É, tá tudo certo. É que eu esqueci que tinha essa travessa embaixo. Que importância. Vamos lá, mais um pouquinho de óleo. E o fogo alto. Olha, e óleo, gente, sinto muito, mas arroz frito vai óleo, tá? Não adianta a gente querer fugir disso. Vamos dar uma fritadinha agora aqui na nossa carne. Pode ser frango? O frango fica sem graça? Pode, pode ser. O que tiver, Regina. O que tiver em casa. Isso que eu acho muito interessante dessa receita. É aproveitar todas as sobrinhas. Exatamente. Com uma comida saborosa. É isso mesmo. É uma receita versátil, né? Eu fiz ontem, né? Que fazia tempo que eu não fazia. E eu sei que meu marido adora. Aí eu fiz uma travessa. Ele matou a travessa, gente. Vai ficar tudo. Ai, quanto tempo que você não faz? E pá, pá, pá. E vamos comendo. É só esse prato, né, Estela? É, é um prato único. É um prato único. Mas nos restaurantes as pessoas pedem. Daí pedem lá um brócolis com carne desfiada, né? Aqui também não é... Mas vale como um prato único. É que restaurante chinês é tudo exagerado, né, Regina? Os pratos são enormes, né? Tudo grande. Olha. É só mesmo pra perder a cor, porque ele ainda vai voltar pra cá. Tá? Uhum. E como ele é bem fininho, eu também não quero que a carne fique ressecada. Essa aqui, por exemplo, é uma carne bem delicadinha, né? Vamos voltar pra lá. E agora a gente vai pôr o ovo. Você falou que é levemente batido. Exatamente. Vamos colocar os ovos. Deixa eu tirar. Mexidão, né? Aqui no Nordeste tem o baião de dois. Né? Mexidão. Em Minas eles fazem mexidão também. Em todo lugar tem mexido. Ok, meu querido. E aí a mesa você trouxe guiosa. Isso. O que que eu trouxe? Eu trouxe uma guiosa de chimêji. Um rolinho primavera feito com... Ao invés daquela massinha de rolinho primavera feito com papel de arroz, né? Que eles usam pra fazer aquele rolinho vietnamita. E o caldinho é o que? Misoshiro. Ah, misoshiro. Com tofu? Com tofu. Tá bonito o misoshiro? Ó lá, vamos juntar agora o arroz. Vocês estão vendo que o arroz tá meio empelotadinho, né? É assim mesmo. É arroz que dormiu na geladeira. E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Então pra dar aquele efeito, dá uma leve cozinhada no ovo, já coloca o arroz. Exatamente. E vai misturando tudo. Vai misturando tudo. Agora eu só vou desfazer aqui as minhas... Sabe por que que esse arroz também tá assim bem juntinho? Porque no Shop Sway, por exemplo, no arroz frito chinês, eles não cozinham com sal o arroz. Nem óleo. É só a água e o arroz, né? E depois a gente tempera do jeito que quer quando vem na mesa. Se quiser pôr um pouquinho de glutamato, se quiser pôr um pouquinho de shoyu ou até mesmo sal, você tempera do jeito que você quiser. E aí o ovo envolve o arroz, né? Exatamente. Esse é o truque. E já falaram que você lembra a Maria Alcina? É mesmo? Você sabe que quando a gente era pequeno, eu, minha irmã e meu irmão, a gente tirava um barato com a cara do meu irmão falando que ele gostava da Maria Alcina. Ele queria morrer. Ele ficava muito bravo. Falava que ele era namorado da Maria Alcina. Às vezes tem umas tiradas que me fazem lembrar a Maria Alcina, igual a amor. A hora que você falou, morrer. Vi a Maria Alcina aqui. A gente faz umas coisas que lembram mesmo outras pessoas, né? Mas eu adoro ela. Ela já esteve aqui. É? Nossa. Acha ela divertidíssima. Adoro a voz dela. É. E uma energia gostosa, contagiante, assim, né? Alto astral total. Alto astral. Olha, então agora eu vou temperando. Deixa ali, vai dando uma fritadinha, tá? Pimenta do reino aí, né? É, um pouquinho de pimenta do reino. Vamos colocar a cebolinha. Um pouquinho daquele glutamato, só um tiquinho. Você prefere usar? É, eu nem sempre. Tem gente que tem problema, que diz que dá até enxaqueca, né? Mas isso aí varia muito. Assim como tem gente que tem intolerância à lactose, à glúten, né? O que é isso que você pôs? O óleo de gergelim? Um pouquinho de óleo de gergelim, que é pra dar aquela... O toque. Aquele toque oriental, né? O óleo de gergelim, se não tiver, vai fazer um pouquinho de falta, né? Não, não. Não? O mexidão fica bom do mesmo jeito, tá? Pode até colocar um pouquinho de azeite, se quiser, não tem problema. Pra dar sabor, né? É, o gergelim sempre busca o lado mais oriental da coisa, né? Mas se você tiver um pouquinho de gergelim também em casa, torradinho... Ah, boa! Também pode dar uma salpicada, também dá um astral, uma crocância no prato, fica bem legal. Tudo a gente substitui nessa vida. Concordo. E o fogo alto tá dando pra ouvir o arroz. É, e o fogo alto. Ficando fritinho mesmo. É, ele... Então, é frito mesmo. Gente, olha, já tá pronto, tá? Vamos colocar aqui nesse prato. O que você quer que eu faça aqui? Alguma coisa ou nada? Não, não. Agora é só a gente colocar aqui no pratinho. Não vai pro forno, não vai pra... Nada. Tá pronto. Tá pronto. É uma coisa linda isso. E rende, hein? Pois é, por isso que vem aqueles pratos enormes nos restaurantes. Rende pra valer. Tá vendo? Essa ervilha, ela fica intacta, né? Quando você utiliza. Olha que bonito que tá a estela na televisão. Olha que bárbaro. Tá vendo a ervilha inteirinha? Se é de latinha, ela não fica bonita. Não, ela vai virar um purê. A hora que você começar a mexer e fritar, ela vai mudar totalmente a textura do prato. Prato único. Quem quiser acompanhamento, tá livre, né, gente? Isso. Seja feliz com o que tiver. Concluído, Estela? Concluído. Rápido, não é? Parabéns. Rápido. Perfumado. É. Ó, pra qualquer um, isso aqui rende duas porções. Lá em casa, rendeu uma só pro meu marido. Você tá brincando. Ele comeu tudo. Sozinho. Ui. Tava com vontade. Eu falei que ele gosta do negócio. Tava com vontade. Amiga, nos encontramos à mesa, então. Tá bem. Parabéns. Muito obrigada. Montou uma mesa toda caprichada, você vai ver. Até daqui a pouco, a mesa. É a concrase, gente. A mesa. Que um dia me faz chamar a atenção. Regina, você, como é que é? Você vai comer a mesa? Você é cupim? Não, amiguinho. Você falou só o bebinho. É a concrase. Eu não sou cupim, eu sou outra coisa. É a concrase, a mesa. Mas também, quem quiser falar, vou comer na mesa, não vamos complicar a vida. Não é? Até daqui a pouco, então. Eu já vim sentar aqui. Ó, cabelo. Seu cabelo, eu lembro da parte. Cabelo, né? Mas você sabe que a gente com esse negócio, né, de cabelinho... Oi, oi, querida. A gente com esse negócio de moda, né? E pai, a Liz, esteca, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando pro cabelo da minha neta, eu falei assim, gente, pra que tá tanto trabalho? Vai, vamos voltar a usar o cabelo do jeito que era. Exatamente, certíssimo. Palito. Olha que chique isso. Não, Serlinda, eu já peguei, já até pra antecer a dela. Ela é chique demais. Ó, isso daqui, ó. Olha aí. É só... Olha aí. A embalar... Você que fez, não, já comprou assim, né? Não, não, comprei assim. Olha aí. Que coisa mais chique. Vamos de palito, vamos de rachite, tia? Esse arroz vai ser um pouco difícil, né? É mais a gente só. Eu não sei, ó. É isso aí. Eu não sei fazer direito. É só você trazer a taça bem perto da boca. Acho que eu comei só a carne. Olha, a carne ainda deu uma... Vai no garfo, tia. No garfo, né? Olha aí. Pá! Peguei. Olha, ele torce. Mas eles comem assim, ó. Eles levam o prato à boca. Não, mas você come direitinho, você sabe segurar essa. Mas, tia, tem garfinho aí, ó. Eu vou no garfinho, eu vou no garfinho que eu quero provar. Que carinha gostosa. Filé mignon suíno é uma carne tão boa, tão levinha, não é? E carne branca. Esse é o que você acabou de fazer, Estela? É. Ai, gostoso, hein? Você viu que eu não coloquei sal. Não precisa. Só pude um pouquinho de glutamato. Pode colocar shoyu quem quiser. Isso, pode colocar shoyu quem quiser. Delicioso, hein? Giosa. Quer? Olha, tudo. Quer, tia, giosa? Giosa de shimeji. Do quê? Do quê? E o rolinho? Esse rolinho é um rolinho primavera, só que feito com papel de arroz. Ele fica mais levezinho? É, ele fica diferente. Aqui ele fica bem crocante. Esse não é tão crocante quanto o outro. E tá no vapor? Não, não, eu fiz frito. E esse, frito também? Esse também frito, só que a gente faz um... Pra giosa ficar desse jeito, a gente frita ela, põe todas elas numa frigideira e põe uma caldinha de farinha com água e óleo. E aí deixa e daí ela fica assim, ó. Você que fez. Sim. Giosa, você que fez. Ah, giosa é fácil de fazer. Você sabe que eu dava aula de... Mostra aí embaixo, por favor, como é que tá. Esse aqui tá mais tostadinha. É, mas eu gostei desse. Eu dei aula há muito tempo pra uma empresa de produtos orientais. Ah, por isso que você manja assim. É. Então a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo tudo. Muito gostoso esse aqui. Tá uma delícia. Eu gosto que esse é o quentinho, é o com carninha. Isso. Eu sou mais chegada nessa parte, sabe, Serling? Mas o giosa é quente, tia. Então acho que eu vou provar um também. É muito bom. Você nunca comeu? Você nunca comeu giosa? Eu tô ligando o nome à pessoa, na verdade. Tia, prova. Mas você não quiser provar no ar? Vou provar. Prova fora do ar. Você vai adorar a giosa. Eu vou provar. Eu guardo pra você. E o rolinho, o rolinho do que que é? O rolinho é o recheio de porco com repolho, cenoura, cebola, carne de porco e filé mignon de porco. Aí eu vou provar. A tia vai gostar do... Você gosta de chimê, G? O que é esse? É, com o gomelo. É, com o gomelo. Não gosta. Com o gomelo já do chumbo. Então não vai nele. Vai nesse aqui que você vai gostar. Vai. E coloca esse molhinho agridoce aqui. Obrigada, Serling. Vou pegar esse aqui. Coloca o molhinho agridoce por cima, tia. Tá. Aí é cenográfico, já viu, né? Calma. Vai. Obrigada, Serling. Amiguinha, ajuda. Cuidado. Não, é que tá grudou. Obrigada, Serling. Aí corta no meio pra você ver o que você tá comendo. Porque o que assusta, quem não tá acostumado com comidoria e tal, não vê o que tá... Corta no meio pra você ver o que você tá comendo. É. Melhor que a... Isso. Mas põe a foca e garra. Você tá pegando aqui, Tarquinha? Não quero atrapalhar seu serviço. Não atrapalha. Ah lá, mostra pra câmera e pra você ver. Tá vendo? É repolho. Olha aí. Agora corta um pedaço pequenininho, come. E depois põe esse molhinho agridoce. Você gosta de coisa agridoce? Deixa ela aí com calma. Senão você vai no shoyu. Gosto. Não. A cara dela. Prova assim. Prova assim. Prova assim, Edson. Pedãozinho pequenininho. Queridinho. Esse aqui, né? Isso, pequenininho. Tipo assim, né, Serling, né? Pode. Olha aí. Assim, né? Olha aí. Isso. O molhinho agridoce é uma delícia, o shoyu é uma delícia. Olha lá. É uma coisa bem levinha. Temperadinho, verdade. Tá crocantinho? Agora com o molhinho, com o molhinho fica outra coisa. É, põe o molhinho vermelho. Põe o molhinho. Lá? Isso. Tudo de pouquinho. Quer que eu ponha pra você? Não, não. Eu pego, eu pego assim? É. Pega aí e põe um pouquinho. Pera aí. E é gostoso comer comida que a gente nunca comeu. Eu gosto. Experimentar, né, Serling? O meu neto adora experimentar as coisas, né? Já dá nota. Adoro. Ah, é? É. Que idade? Que idade. Já? Não, tia, põe, molha o... Ah, pega o pedacinho daqui e faz assim, né? Não, pode pôr em cima, pode pôr, porque esse daí você não vai conseguir pegar na mão, porque é outro tipo de massinha. Pode colocar em cima. Será que se eu cortar e fizer assim? Porque vai ser só meu esse aqui, né? Tá bom, faça do jeito que você achou melhor. Porque é pra até ter confiança. Carba, é até ter confiança. O diretor tá aqui falando pra pegar. Isso, põe um pouquinho até ter confiança. Peguei, olha. Peguei muito, será? Não. Tá bom. Gostoso, né? Olha lá. É isso. De pouquinho em pouquinho vai vencer. Pronto, agora você já tem confiança pra jogar em cima que você sabe o que é. É verdade, Serling, tem razão. Pronto. Eu vou fazer o meu mais um pedaço. Serling, eu penso que dei banho agora, né, Serling? Igual mãe, mas é porque eu acho que a gente tem que... Permitir, né, experimentar coisas novas. Novos sabores, novos sabores, né? Porque assim, é um prazer da vida que você tá abrindo mão. Quem sabe agora a gente vai começar aí nos restaurantes orientais. Mexidão, arroz frito, chame do que você quiser. Mas eu vou te falar, esses pequenos truques da temperatura do fogão, da temperatura do fogo e a maneira como vai misturando e tudo, fazem com que fique diferente do que aquele mexidão que a gente se arrisca a fazer e te garanto, extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. E o bom é que é uma comida leve, né? E o bom é que é uma comida leve, saborosa, com sustância, tudo? Não, não é? Aí vira uma aventura. Ah, é verdade. Vira uma aventura. Instagram da Estela Wittaker, arroba Estela Wittaker, W-H-I-T-A-K-E-R, Estela Wittaker. No Facebook, Estela Wittaker Eventos. Faz de tudo, Estela? Então, esse daqui é uma parte de uma culinária temática, né? Dos eventos temáticos que eu faço. E agora, no final do ano, as minhas ceias de Natal, né? Ceia de Natal, pode ligar, que é a minha especialidade, viu gente? Uns assados bárbaros lá. O que que faz na ceia de Natal? Olha, eu faço rocambole de paleta de porco, tipo uma abraçola que fica desse tamanho, é a coisa mais linda, trança de lombo com bacon, maçã e ameixa preta. Gente, comidão, comidão aí, né? É, comidão, coisa séria. Peru desossado, recheado, que eu desosso todo ele e recheio, ele fica no mesmo formato de um peru que tem osso, então tem um aproveitamento de 100% do assado, fica aquela coisa cavocada em cima da mesa, né? Você fatia ele todo, assim. Ai, que gostoso. Maravilhoso. Come todinho. É, uma das coisas, né? Aí tem um cordeiro, tem uma infinidade de outras coisas lá, é só pedir o cardápio que eu envio. Pode pedir tudo ou pode pedir só o que quiser? Pode pedir a ceia completa ou só a carinha? Não, não, é... A pessoa compra o que quiser no cardápio, não é uma ceia completa, tá? A gente tem vários pratos, tem entradas, tem assados e tem os acompanhamentos, e daí a pessoa escolhe e a gente faz de acordo com o gosto de cada um. E de doce, o que que tem? Ah, doce tem um bolo de mel com uma ganache de chocolate coberto de amêndoas. Ah, tem uma torta de nozes que é divina. Olha! E tem as tortas tradicionais de limão, de morango, aquela torta transparente de morango. Tem um... Ah, isso eu vou trazer pra você, você vai gostar. Eu também sou chocolatier, né? Então eu faço umas árvores de chocolate, que são uns bocadões, assim, de amendoim com chocolate. É um pé de moleque de chocolate. Ai, que lindo! E eu vendo muito isso no final de ano e todo mundo que come esse negócio não consegue parar. Você começa a comer o negócio e vai, 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 a hora que você vê e fala, meu Deus! E você não há semana, agora eu sei comer. Deixa, mas matou a vontade, né? E aqui você prefere fazer doce ou salgado? Aqui no programa? Olha, eu faço... Pela sua experiência, que você fez um e agora fez outro? Eu faço o que for necessário. Dia 10. É, eu gosto de cozinhar, né, tia? Famoso dia 10. Famoso dia 10. Porque o dia 10 chega, nós fazemos o que é necessário. É, eu gosto de fazer de tudo. Eu só não gosto de fazer a mesma coisa. Então pra mim, um dia salgado, outro dia doce, outro dia agredoce, outro dia amargo, não tem problema. Maravilha. Isso aí, né? Tia, parabéns, hein? Palpa toda a obra, né, senhora? Palpa toda a obra. Obrigada, obrigada, obrigada. A gente já se lançou aí numa... A gente já se incentivasse também. É, vai comer devagarinho, vai gostando do gosto. Aí depois, outro dia, vai pro guioza, outro dia. Quando você se der conta, você tá comendo cru e tá adorando. Né? Vai pro mim. E nem percebeu, né? Nem percebeu, assim, a evolução, né? Então, esse rolinho, tia, tem uma diferença. Quando você for num restaurante tradicional, você vai comer um com uma massa mais crocante. Esse é uma massa de papel de arroz. Sim, existe. Você acabou de comer papel. Ai, que gostoso! E gostou. Gostei. Gostou. Daqui a pouco nos encontramos, tia. Estela, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Até breve. Até breve. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho